E aí pessoal, pessoal tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo com o Nascimento Construção, tá tudo bem? Tô passando aqui pra agradecer ao meu grande amigo, irmão, amigo de infância, Aurélio Soares Meu amigo Aurélio, ele hoje está em Brasília, né? E lá de Brasília, ele mostrou pra mim aqui umas imagens lindas, 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 lindas Nascimento Construção nunca foi em Brasília, né? Mas meu amigo Aurélio gravou lá vários trechos de vídeos, eu vou colocar logo aqui É só você aí que se inscreva no canal, deixa aquele joinha e acompanha o vídeo aí Eu tô botando esse aqui no comecezinho, só agradecendo E o meu amigo Aurélio mandou um alô aí pra uma turma boa aí, uns amigos do Nascimento, né? Lógico que é muita gente que Nascimento fez amizade em Brasília, né? Distrito Federal, a gente não ganha dinheiro nessa plataforma, mas ganha bastante amizade, né? E meu amigo Aurélio mandou um alô aí, um abraço aí pra uma turma aí, meus amigos E eu vou estar reforçando, mandando pra outros também aqui, né? Ele mandou um alô lá pra meu grande amigo e irmão Sebastião Oliveira Louvores, muito obrigado Minha irmã Rezenil de Receitas e Vlog também Mandou pra minha amiga Fátima Almeida, que é de Brasília também Pra minha amiga Andréia, né? E eu vou estar também mandando pra meu amigo Tião Vala Tião, igual você diz Nascimento, meu querido Abraço, meu amigo Tião Costa do Cacau Não posso me esquecer também De As Aventuras da Ingrid Não posso me esquecer também De Iracema E também não posso me esquecer De Dona Nininha Dona Nininha, Dona Nininha Batalhadeira Guerreira Um abraço pra senhora Dona Nininha E também é o top, top, top das galáxias Meu amigo Alex Game Meu xará Cê tá doido Abraço a todos Pessoal, segue as imagens aí Não deixa de assistir não Olha lá que coisa linda O estado Mané Garrincha Os prédios, vocês vão ver aí Não deixa de assistir não Essas imagens aí Com o meu grande amigo Aurélio Soares Agente de saúde Que está lá em Brasília E mandou pra o nascimento Obrigado Valeu Aurélio Mandando um alô pra Rezenil Sebastião Oliveira Fátima Que residem aqui em Brasília Também nascimento Nascimento Constituição Aqui ó Show de bola Cidade Excelente Muito bonita mesmo Boa tarde meu amigo Nascimento Nascimento Constituição É Aurélio Agente de saúde Estou aqui em Brasília Aqui a Câmara dos Deputados Atrás E ali O gabinete dos deputados Em Brasília Mandando um alô pra Andréia Andréia blogueira Abraço Nascimento Abraço Nascimento Vamos junto Deus te abençoe Meu irmão Abraço Nascimento Aquele banco Aquele Prédiozinho ali preto Banco Central De Brasília Vem aqui ó Show de bola Explanada dos Ministérios Lá no final Né Que é Muito bonito mesmo Nascimento Muito bonito mesmo Bonito mesmo Bonito 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 Lenda de se ver Lago Paranauá Ano final Fazendo esse vídeo aqui Nascimento Porque eu vi essas construções E me lembrei de você Né Seu trabalho Toda a sua história Né Como uma pessoa simples Um cara humilde Né Que é E meu amigo Os prédios aqui ó Tudo muito bonito mesmo Bonito mesmo Qualquer dia desse nascimento Vem fazer uma visita Aqui a Brasília Não sei se você vai gostar Do avião Mas A coisa aqui Do voo de avião Né A sensação Não é muito Eu não gostei muito não Mas Muito bonito mesmo Show de bola Meu irmão Aqui pessoal Aqui meu amigo Nascimento Olha que coisa bonita Essa Essa piscina Show de bola Diferente demais Muito bonito Vira a câmera Vira a câmera pra frente E assim ó E aqui em nascimento Seu amigo Aqui a Aurélia Gente de saúde Lá no finalzinho Lá no finalzinho O Lago Paraná Lago Paraná E é Show de bola Olha pra cima E eu tô tremendo Ai meu Deus de céu Seu amigo Seu amigo Veio aqui Show de bola Muito bonito mesmo Portada aqui de pessoas Os agentes de saúde De Brasília Capital distrito federal Maravilha mesmo Uma cidade muito linda De se ver Eu acho E se morar também Lá no final Explanada dos ministérios Sérios Muito bonita mesmo Nascimento Vamos aqui ó Tem aqui essa fonte Que é muito bonita também Abraço meu amigo Nascimento Construção Nascimento Construção Estádio Mané Garrincha Ali ó Brasília Pôr do sol lá no final Aqui ó Uma cidade Show de bola Topada demais Em Nascimento Aqui é bonito Pra perder de vista Viu meu irmão Olha